No meu coração bate uma emoção, é paixão, é amor de verdade Brasília é o meu lugar, minha terra, meu lar Pra ela eu quero só felicidade Oh, Rodrigo Com Hollenberg meu coração bate contente Oh, Rodrigo É Hollenberg pra gente seguir em frente Oh, Rodrigo Com Hollenberg meu coração bate contente Oh, Rodrigo É Hollenberg pra gente seguir em frente O povo tá com ele Eu tô também Agora é Hollenberg Vamos juntos, vem Quem tem Brasília no coração entra também nessa dança Hollenberg em 40, voto de confiança Oh, Rodrigo Oh, 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 oh Com Hollenberg meu coração bate contente Oh, 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 oh Vota 40 pra Brasília andar pra frente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Com Hollenberg meu coração bate contente Oh, 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 oh Volta 40 pra Brasília andar pra frente Hollenberg 40 Tá Tchau Obrigado.